Vem falar, fala aqui, fala aqui Falar sozinho é fácil, vem cá, fala aqui Aí não quer né? Aí não quer Pode falar Deixa ele falar, vem cá, vem falar aqui Pode falar a vontade, aqui é o microfone aberto Como que o governo, peraí que eu vou gravar Pode gravar, fica à vontade Quando o governo vai gastar mais arrecadando menos Se você vai arrecadar menos e o governo gastando mais A conta não vai fechar Pronto Não fecha O Lula só quer gastar Quanto mais gasta, menos dinheiro tem Pra educação, pra tudo, pra saúde, pra tudo O Lula só quer saber de gastar Não fecha a conta Beleza Não fecha Fala com o resto do nome Já falou? Leonardo Leonardo O Leonardo já fez a lacração dele na rede social Parabéns Pode ficar aqui, Leonardo Já tem o videozinho dele Agora vamos ouvir Porque rede social o problema é esse A gente só fala, fala, fala Grita, grita, grita Xinga lá no comentário Mas não escuta Então, vamos escutar Vê só O que ele falou aqui É que não fecha a conta Talvez ele não tenha ouvido Eu vou ter oportunidade, Leonardo De maneira muito respeitosa com você Porque eu acho que democracia A gente ouvir posição diferente Saber respeitar elas Vê só Exatamente Se você diminui a arrecadação Do imposto de renda De quem ganha até 5 mil O recurso do governo diminui E isso levaria a menos recurso Pro SUS, pra educação Como é que o Lula vai compensar isso? Foi o que eu acabei de dizer aqui Aumentando a arrecadação Daqueles que ganham mais de 50 mil reais por mês Que são privilegiados E vão pagar mais de imposto de renda Com isso, aquilo que você perde aqui Você ganha ali E vai ter exatamente o mesmo recurso Pra poder mandar pra educação Pro SUS, pra assistência social E é dessa maneira que a conta fecha, Leonardo É exatamente isso Pode falar à vontade Na minha região onde eu moro Itaquera, Zona Leste Eu não conheço uma pessoa Que ganha 50 mil reais por mês Eu não conheço Se tiver alguém aqui Que ganha 50 mil reais por mês Levanta a mão Não tem Não fecha a conta Não fecha a conta Não tem uma pessoa Que ganha 50 mil reais por mês Como é que eu vou tirar De quem ganha 50 mil reais por mês Se não tem quem ganha Leonardo, você tem toda a razão Porque quem ganha 50 mil Não mora em Itaquera, Leonardo Mora em Genópolis Mora no Jardim Mora no Morundi É por isso que você não conhece Então a conta não vai fechar Nem em Goianás, nem em Cidade Tiradento Nem em Itaquera, nem em São Miguel Paulista Nem em Itaim Paulista Você não vai encontrar 100 mil pessoas Que ganham 50 mil reais Então como é que o governo vai tirar De quem não ganha Leonardo, você tem toda a razão De que em nenhum desses lugares Você vai encontrar pessoas Que ganham mais de 50 mil Porque a renda no Brasil É muito concentrada E isso se expressa também Onde as pessoas moram Agora se você for no Jardim Em Genópolis No Itaim Bibi Se você for no Morumbi Você não vai encontrar uma pessoa Que ganha 5 mil Você vai encontrar a maioria delas Que ganham mais de 50 mil Os ricos são minoria Você tem razão nisso Só que como eles ganham muito mais E a tributação é percentual Você aumentando o percentual De quem ganha 100 mil 200 mil 300 mil 10 milhões Isso vai compensar um valor De milhares de pessoas Que pagariam imposto de renda Até 5 mil A conta foi feita, Leonardo A gente pode depois chegar Mostrar no papel direitinho Para você Então traz os números Para a gente Quanto que o governo gasta E quanto que vai ser arrecadado Perfeito Leonardo Se você puder Deixar o seu contato Estou falando de coração Para você Sem briga política Ideológica Você já fez seu vídeo aí Mas de maneira muito tranquila Se você puder Deixar o seu contato Com a Bia Que está atrás de você E a gente poder Na sequência Com todos os números Na mão Do quanto vai arrecadar Mais Com a tributação Super rico E quanto vai perder Quatro e cinco mil Mostrar e conversar com você De maneira muito respeitosa Números fictícios Que o Haddad trouxe É o que vai fazer Com que a arrecadação Suba E os impostos diminuem Bom De maneira igualmente respeitosa Se tudo que discorda Do nosso argumento A gente chama de fictício E mentira Aí não tem debate possível A não ser com fake news Mas eu espero Que mesmo assim Você tope ouvir e conversar Obrigado Leonardo Letícia Está com você Boa tarde Guilherme Eu gostaria de dizer Que eu admiro muito O seu trabalho E minha pergunta É sobre o imposto de renda Que Quais os impactos Para a economia De qual forma A injeção de imposto de renda De pessoas que ganham Até cinco mil reais Vai melhorar Na condição de vida Dos trabalhadores Obrigado Letícia Gente Vocês viram O que a Letícia falou Isso é muito importante Eu queria pedir Que todo mundo Prestasse atenção Nesse ponto O Lula Anunciou Antes de ontem Uma medida Que está em todos os jornais Está todo mundo falando Que é no imposto de renda Vê só Vamos pensar A situação O imposto de renda Hoje Quem ganha Até cinco mil reais Quem ganha Até cinco mil reais Paga imposto de renda Acho que é só Dois e quinhentos Que é o limite De isenção A partir dessa definição Que o Lula tomou E que a gente vai ter Que conseguir Pressionar Para aprová-la No congresso Todo mundo Todo mundo que ganha Até cinco mil Não vai pagar Mais nenhum real De imposto de renda Isso é bom Ou é ruim É bom Isso vai favorecer O trabalhador Só que aí Como que vai compensar Porque se você tirar isso O governo vai arrecadar menos Certo? Porque o dinheiro Que a pessoa pagava Não vai pagar mais O governo arrecadando menos Isso poderia significar Corte no SUS Da educação E a gente não quer isso Então o que que o Lula fez? Falou Então nós vamos compensar Quem ganha mais De cinquenta mil Por mês Nós vamos aumentar Um pouco o imposto de renda Para compensar Eu acho isso muito justo Não sei vocês Alguém aqui Ganha mais de cinquenta mil No mês? Gente É menos de um por cento Do Brasil Que ganha mais de cinquenta mil Por mês Então É absolutamente justo Que essas pessoas Que tem melhores condições Não vou nem entrar no mérito aqui Às vezes a pessoa trabalhou Mereceu Tudo bem Mas ela tem melhor condição É justo que ela pague mais E que quem está lá no limite Que às vezes tem que No final do mês Escolher se paga aluguel Ou se paga as contas Que às vezes Vai fazer a compra na farmácia Remédio está caro Vai fazer a compra no mercado O mercado está caro E a pessoa termina o mês sufocado Que essa pessoa não paga imposto de renda É justo Por isso Essa medida Letícia Vai ter o nosso total apoio E eu também peço Que vocês se posicionem Hoje tem rede social Todo mundo pode ir lá E falar o que pensa Então Que vocês se posicionem Porque vai ter oposição Do outro lado Quem Muitos dos que ganham Mais de cinquenta mil De grandes empresários Já foram Gritar contra a proposta Do governo ontem Falar mal na televisão Falar um monte de coisa Então não adianta só O privilegiado Se posicionar O povo tem que vir Colocar sua posição também Para a gente aprovar Essa medida E quem ganha Menos de cinco mil Deixar de pagar imposto de renda Parabéns pela pergunta Obrigada 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 Obrigada